Opa, anjo! Tudo bom? Gente, hoje eu trouxe um vídeo muito legal pra vocês porque hoje eu vou contar o dia que a professora zerou a minha prova. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo que eu vim aqui contar minhas histórias pra vocês. Se inscreve aí no canal se você for novo, bem-vindo também, tá bom? E, gente, meu Instagram eu vou deixar aparecendo aqui na tela, tá bom? Eu vou deixar meu feed aparecendo aqui do lado que vocês queiram ver. É isso, vamos pro vídeo. Seguinte, eu tava na escola de boa e era dia de prova de inglês, eu tinha estudado e tava tudo certo, né? Assim, estudado naquelas, né? Porque inglês não é muito meu porte. Aí a gente tava... Foi uma aula antes do recreio. Aí tudo bem, né? Aí todo mundo tava lá na sala, tudo bem, tudo ótimo. Só que aí a professora se atrasou e chegou, tipo, uns 10, 15 minutos atrasados na aula. E, tipo, era a prova. Então, se atrasasse, né? Não ia ter muito tempo pra gente fazer a prova. E ela chegou na sala, tudo bem e tal. Aí ela ainda quis arrumar a sala pra, tipo, ninguém colar e tudo mais. Aí ela arrumou a sala. Aí demorou. Aí depois ela começou a entregar as provas. Tudo bem, né? É prova de inglês. Tem que pensar porque não é uma língua que você fala frequentemente, né? Assim, depende. Se você não faz um curso, você não é tão bom assim em inglês, né? Aí tudo bem, tava todo mundo fazendo a prova e tudo mais. E aí bateu o sinal. E eu não tinha terminado a minha prova ainda. E aí eu continuei fazendo super rápido, super rápido, super rápido. Aí a professora saiu da sala e ela tinha dito que não ia aceitar a prova fora da sala de aula. Tipo, que entregasse pra ela fora da sala de aula. Aí tudo bem, né? Tipo, todo mundo terminou a prova e não sei o quê. E aí eu não tava, tipo, conseguindo terminar a prova. Eu terminei a prova e a professora já tinha saído da sala, entendeu? Ela já tinha descido. Aí eu terminei a prova, saí correndo da sala. Aí eu desci, porque a professora foi lá pra sala dos professores. Aí eu desci correndo, meninas. Desci correndo mesmo. Aí eu desci, com a minha prova na mão, toda desesperada, com medo da professora não aceitar a minha prova. Aí eu cheguei lá e tinha, assim, vários professores na sala de aula, né? Aí eu cheguei lá, tudo bem, com a minha prova. Aí eu abri a porta, assim, falei licença, né, que não sei o quê. Aí eu falei, professora, aqui tá a minha prova, que não deu tempo de eu entregar, porque você saiu da sala antes, né? Ela falou assim, na frente de todos os professores, amores, ela falou assim, eu não vou aceitar a sua prova, porque eu falei que não ia poder devolver a prova quando eu não estivesse mais na sala, então a sua prova está zerada, você está com zero. Gente, o meu coração começou a bater tão forte. Aí, mano, eu entrei em choque. Ela falou, eu fiquei assim, ó, os professores todos na sala, ouvindo e olhando pra minha cara, assim, ó, tipo, fez merda, querida, é isso. Aí eu fiquei assim, né, tipo, paralisada, em choque, porque eu nunca tinha zerado uma prova, assim, um pouco traumatizada, levemente. Aí eu saí de lá, fechei a porta, aí eu subi, fui pegar meu dinheiro, minhas coisas do lanche e tal. Aí eu desci de novo, né, pro Pátio, que não sei o quê, com a prova na mão. Chorando, porque a professora tinha zerado a minha prova. Aí eu falei pros meus amigos e tal, o que tinha acontecido, porque eu tava chorando que nem uma retardada, no meio do pátio. Aí, eles falaram que não sei o quê, que não precisava ficar assim, que eu ia conseguir recuperar, que não ia ficar de recuperação, que não sei o quê, né. Aí eu, puta da minha vida, eu falei assim, caguei, né. Aí eu caguei, aí eu fiz o quê? Peguei a prova, amassei e jogando em lixo. Como é que vocês estão? Tudo bom? Aí eu voltei pra sala, né, porque ia ser outra aula, né. Eu ainda estava um pouco em choque, né, com medo de, sei lá, apanhar do professor. Aí eu entrei na sala e tal, ia ser aula de português. Né, e a professora de inglês falou pra de português o que tinha acontecido e quem era aluna. Bem bacana, né. Aí, eu cheguei na sala e a professora me parou, falou assim, porque não sei o quê, não sei o quê lá, que não sei o quê, não sei o quê lá, fiquei sabendo que durou sua prova, que não sei o quê. Aí eu expliquei as coisas pra ela, né. E aí, como é professora, vai ficar do lado de professora. Aí ela ficou do lado da professora, defendeu a professora, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Eu falei, tá bom, caguei. Aí eu fui sentar no meu lugar, e ela falou assim, aluna Gabriele Basso, vem aqui. Aí eu, tudo bem, né. Foi da merda, meu Deus. Aí eu saí da sala, fui até a professora, né, tipo, ali fora da sala. Aí ela falou assim, eu vou fazer um atendimento pra você. Um atendimento é tipo assim, eles escrevem o que aconteceu e tal, e aí, eles mandam pros pais, sei lá, o que eles fazem, não sei. Perguntou as coisas tudo e tudo mais, colocou o que tinha acontecido, tem uns pelos voando aqui. Aí ela falou assim, cadê a sua prova? Ai, gente, como a vida é boa, né, essa vida é legal. Aí eu falei assim, tá no lixo. Aí ela falou assim, pois então você vai lá no lixo, e vai catar a sua prova de volta, e trazer aqui pra mim. Falei, ataque, eu vou chegar lá no lixo, pra pegar a prova que ela quer. Né, aí eu desci lá, né, na cantina, tudo mais, que era o lixo do lado da cantina. Aí eu abri o lixo, falei por cima assim, minha prova não tava lá. Aí eu fechei o lixo, subi de novo, falei assim, não encontrei minha prova. Olha minha cara, de quem enfiar a mão no lixo pra pegar a prova. Aí ela já começou a ficar bravíssima, entendeu? Ela falou pra coordenação o que tinha acontecido e tudo mais. Aí depois eu fui lá na coordenação, aí eu expliquei tudo pra coordenadora, o que tinha acontecido, e eu falei que tinha jogado a prova no lixo. Eu falei também que ela tinha chegado atrasada, por isso que eu entreguei a minha prova depois pra ela, entendeu? Não tinha nem motivo pra ela zerar a minha prova, entendeu? Aí tudo bem, né? Aí eu fui embora, né? Aí eu cheguei em casa, assim, aí eu falei pra minha mãe o que tinha acontecido, chorei, porque eu tava com medo de ficar de recuperação. Aí ela falou assim, não, eu vou ligar lá na coordenação pra resolver isso, né? Aí ela ligou e tudo mais. E aí, adivinha o que a coordenadora falou? Falou que eu não estava errada, que quem estava errada era a professora, e não tinha problema nenhum eu tenho jogado a prova no lixo, porque já tava tudo certo, tudo resolvido, e eu estava de boa, eu ia ficar de recuperação e tal. E aí eu ia fazer a prova de novo, né? Pra eu não ficar com a prova zerada, né? E tudo mais, não ficar sem nota. Porém, entrou a pandemia. E aí foi isso, gente. Eu não gosto dessa professora até hoje, entendeu? E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história um pouco trágica. Deixa o like aí, como eu já falei no começo do vídeo, né? E se você ainda não se inscreveu, se você é novo, se inscreva aí, entendeu? E assista todos os meus vídeos, que vai me ajudar bastante. Eu amo vocês todos, a minha vida é lindo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Porque eu fico muito feliz quando vocês comentam o que vocês acharam do vídeo e quando vocês comentam ideias de vídeos pra eu fazer, porque eu também tô um pouco sem ideias, então vocês podem me ajudar, né? É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.